Na região nordeste mineira, um homem morreu em um acidente quando passava por uma estrada vicinal, né? Que liga a cidade de Carlos Chagas ao distrito de Vila Pereira. A gente chama de vicinal aquela estrada com pouco recurso, inclusive, né? Quem vai falar desse caso é o Fantone Pesso. É, Fantone, a pessoa vai pro distrito, costuma ser estrada de chão, uma estrada mais ou menos. Você vai contar desse acidente, por favor, viu, meu amigo? Muito bem, Nicomédi. Esse acidente aconteceu numa estrada de terra, conforme você disse, também conhecida como estrada vicinal, na comunidade Vila Pereira, que fica na zona rural de Carlos Chagas. E, segundo informações, o motociclista José Cantão, de 50 anos, ele perdeu o controle direcional do veículo, bateu contra um barranco e, apesar das tentativas de socorro, infelizmente, não foi possível salvar a vida dele. Nicomédi, as autoridades pedem que as pessoas mantenham a manutenção dos veículos em bom estado de conservação. E, no caso da estrada de terra, ela é muito traiçoeira, porque, às vezes, você passa no mesmo lugar, num lugar e, quando você volta, parece que é outra estrada. Então, o que se pede é que as pessoas tenham cautela, tenham tranquilidade para os deslocamentos na estrada de terra, porque ela aumenta ainda mais o risco em caso de deslocamentos com motocicletas. Então, nossos sentimentos à família de São José Cantão, de 50 anos, e vamos aguardar que os motoristas mantenham a direção defensiva e, principalmente, os cuidados para evitar acidentes, Nicomédi. É triste, né, Vantônio? É raro que uma edição, uma semana, inclusive, que a gente não conte sobre isso aí. Você vê estrada de chão, ela exige uma dirigibilidade diferente, não sabe se a pessoa teve um mau surdo, o que foi, né? É muito triste, nossos sentimentos familiares aí, mais uma vez.